Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou gravar um vlog bem legal pra vocês, hoje é dia das crianças e eu estou aqui na Lagoa, no centro de João Pessoa, a minha cidade maravilhosa Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês A gente vai andar no trenzinho, que a gente está na fila, eu vou com o beijamin Foi o beijamin que escolheu né? Hoje é pra ele Tá, a gente vai no meio então Hoje é dia das crianças, como o beijamin falou Vou até virar aqui E a gente veio comemorar esse dia das crianças com beijamin Não é bem? Fica olhando pra cá, o beijamin Ó, mais um prazer A gente acabou de passar o que na mão, não vai ver A gente está aqui na proteção, todo mundo seguro, protegido O beijamin está encantando aqui com o que, beijamin? Vem ver Vamos lá O carro começou, deram, foi beijamin Gente, eu quero dizer carro, mas não é um carro É o trenzinho E agora eu vou mostrar pra vocês como que está né, aqui a lagoa E aí E aí Olha o robô dessa minha ali, ó Que legal do Transformers Ali é pula-pula Ali é a Funt, né? Ela é boa Tá gostando da frente, Benjamin? É a minha primeira vez, andando em frente, tá, gente? Toda vez, Benjamin vem sozinho com a mãe dele Aí hoje ele vem com a guia Aqui tem que segurar, porque, né? Benjamin, Benjamin Acabou o nosso passeio, Benjamin, e agora? Acabou Acabou, agora a gente vai pra onde? Vamos pra outro brinquedo agora Vamos levantar aqui Benjamin Benjamin tá aqui comendo a batatinha dele Tá gostosa, Bey? Oi, Bey Tu vai pra aquele ali, é? Ah, aquele que tem pula-pula, né? Tô vendo Esse lado aqui é o que? Escorrego Tem essa partezinha assim Aquela parte tem uma corredinha Ali tem balanço Depois eu vou mostrar pra vocês aquele lado Tá cheio de criança E agora eu me perdi Onde é que tá a mãe? Ah, tá ali O churrasquinho ali Ali também Batatinha Acho que vão atrás de água Ai, passei meu pé ali Vou comprar um milhinho aqui Um milhinho verde cozido Como é, Benjamin? Eu quero um tablet Do meu celular não Tu quer um tablet? Tu falou que queria um iPhone agora, hein? Ah, foi o povo que fala do iPhone, foi? Tá bom E aí, mãe, tem verdinho? Tem Mostra aí, a casa Desde as nove horas da manhã que tá Desde as nove horas? Arrasou Tem assado também Gosto de verdinho Cozido Ah, Benjamin Você tá aqui do lado? Gente, a gente achou aqui um lugar bem verdinho Pra gente sentar na grama Comer o nosso milho Que tá bem verdinho Porque todas as vezes eu fico olhando pro lado de cá Eu tenho que olhar pra câmera Vamos ver Tu tá comendo o que, Didi? É queijo? Tá gostoso? Eita! Tá gostoso não, Benjamin? O queijo? Tá, tá Esse aqui não tava Ali tem um samba, ó É tipo É um parque, né? Que botaram ali Essa partezinha pra ver A monga, né? É a monga que tá? A monga ali Aí pra lá tem outras coisas Tem um... A barca, né? Ali é o samba, pula-pula O que a gente vai comprar agora, Benjamin? Não gosto Não gosto desse dão doce? Gosto de algum dão doce ali, ó Tem que segurar a mãozinha Porque senão... Olha o tanto de gente que tem Olha o tanto de gente Olha o tamanho do dão doce Olha, também não resisti Olha o tamanho do meu Benjamin tá indo ali com o dele Benjamin tinha que comprar um balão pra ele Benjamin, tu comprou um balão de que, Benjamin? Da moto Da moto Deixa eu ver Mostra aqui É assim de lado Que a gente vê Menino, que lindo o balão dele Da moto É de corrida, hein, Benjamin? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso Dia das Crianças Se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo que eu postar E até os próximos vídeos Tchau!